Música 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 Um sonho, um sonho feliz Como o nosso corpo se abrigiu Uma estrela que vai brincar Você não me esqueça daquela peça Em que a gente está no seu corpo Igual a nossa música, a nossa música vai te dar Vibra por ilusão e se alegrar Pra ser feliz, tudo aqui é Pra viver Tem que sonhar Não dá pra amar Viva o pé Diva o coração E enlouquecer Vou voltar a banhar Não dá pra amar Viva o coração Viva o coração Viva o coração Viva o coração Uh, let's fight Yeah, uh, uh, um Uh, oh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Oh, baixinho, muito tocando a voz pra cima O que é que abraçou? Tia! Oh, oh, era buena bebe Oh, oh, era buena bebe Tia! Oh, oh, era buena bebe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que ganhante de beliefs Eu já tive que sofrer por uma aventura Entendeu com a paixão, na ilusão De te esquecer, eu quis sugerir Eu me perdi ao me abastar com ti Eu era de amor Só sem falar da saudade Eu me perdi ao me abastar com ti Esqueci até de mim O que eu existia no ar Eu tô falando à verdade Te amo e vai ser sempre assim Eu vou ter um pouco Eu vou Deixando o amor De este batido que eu fiz meu medo Trazi a pressão pra ver que o seu cheiro me Meu amor, meu cachorro Já vi uma loucura, meu pai Aproveita e me joga, me tracena Oh, 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 oh 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 Meu amor, meu cachorro Pra te falar E ser assim, tão melhor Já vi de sofrer Tua melhora